Muito bem, de volta com o TVC Agora e neste quadro, pulseira de prata que traz as notícias do setor policial. Vejamos, noite de segunda-feira, né? E lá estava o jovem de 17 anos, fazendo, traficando drogas na região da Lagoa Maior. O pessoal do Getam, que fazia a sua ocorrência, fazia a sua fiscalização de rotina, logo avistou, opa, e aqueles dois ali debaixo da árvore, hein? Era 22 horas e 30 minutos, quando o grupamento tático motorizado visualizou os dois ali numa abordagem, num movimento estranho. Como se estivesse negociando uma transação. Do outro lado, a testemunha, um era um adolescente de 17 anos, do outro já era um homem de 18 anos. Foram encontrados com eles 11 gramas de maconha, tá aí no seu visor, e 275 reais em espécie com o outro. Muito estranho, né? Porque, enfim, tô achando aí que esse adolescente assumiu a bronca pra não dar nada pro maior, lá de 18 anos. Essa que é a verdade. Mas a polícia não gostou nada disso aí, acabou levando os dois encaminhados para a delegacia de pronto atendimento comunitário, sem lesão corporal, onde o caso foi registrado. Isso aí é mais uma resposta para o tráfico de drogas, insiste em querer particular, mas a polícia está de olho.